Um crime bárbaro foi registrado pela polícia militar na tarde de ontem. Sabe onde? No município de Maravilha. Uma mãe com transtornos mentais matou a sua própria filha de apenas 5 anos de idade. E o pior, com requintes de crueldade. Bruno Protássio. Vai contar pra gente como tudo isso aconteceu e vocês vão se chocar também, assim como eu. Acompanhe. A menina tinha apenas 5 anos de idade. Ela teve o corpo mutilado pela própria mãe. O crime aconteceu na cidade de Maravilha, no povoado São Cristóvão, que fica no sertão de Alagoas. A polícia foi acionada pelo avô da criança, que percebeu que a mãe dela tentava se trancar no banheiro com a filha. A polícia chegou até o local com uma guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar e constatou que a criança estava morta. E a mãe estava muito agitada. Ela não teve o nome divulgado. Eles a conduziram para o hospital de Santana do Ipanema e depois para a delegacia de Delmiro Gouveia. O IML também foi acionado, assim como o SAMU. Constataram a morte da criança, que teve o corpo mutilado. E eles informaram que os ferimentos foram provocados por uma tesoura. Agora a investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil. Do Benedito Bentes, Bruno Protássio. Nós vamos voltar a falar sobre aquele crime bárbaro ocorrido na tarde de ontem no município de Maravilha. Vocês lembram que nós falamos agora aqui quando a mãe matou a filha de apenas 5 anos. Nós recebemos um vídeo do delegado, doutor Hugo Leonardo, explicando como tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar aqui no fenômeno. Vamos ver. Ontem, no final da tarde, a Polícia Judiciária tomou conhecimento de um homicídio qualificado na zona rural da cidade de Maravilha, em que a própria mãe matou a filha com requintes de crueldade. No final da tarde, familiares perceberam a ausência da criança e verificaram que a mãe, autora, estava dentro do banheiro há um bom tempo. E, nesse período, verificaram por trás da residência que, pelo ralo, o esgoto do banheiro, estava saindo água e sangue ao mesmo tempo. Que, nesse momento, os familiares arrombaram a porta do banheiro e, ao entrarem no banheiro, verificaram que a criança já estava em óbito e a mãe, em punho, de uma tesoura. A partir daí, os familiares acionaram a Polícia Militar do CISP de Ouro Branco, que foi até o local, conseguiu prender a autora, que ela estava transtornada, alterada e os familiares informaram que ela tem problemas psiquiátricos. Os policiais encaminharam ela ao hospital, onde ela foi medicada e, posteriormente, encaminhada à Delegacia Plantonista de Delmeiro Gouveia, onde ela foi autuada em flagrante delito pelo delegado Dr. Walter Cunha, que era o delegado plantonista, neste dia. E o flagrante foi realizado, foi confeccionado, encaminhado ao Poder Judiciário. Ela encontra-se presa, vai responder por esse crime bárbaro. O judiciário já foi comunicado da sua prisão em flagrante. A partir daí, o inquérito policial está sendo instaurado, vai ser encaminhado, está sendo instaurado pelo delegado titular da Delegacia de Maravilha, que é responsável pela cidade, e a doutoria de Munes, que vai dar continuidade ao inquérito policial, concluí-lo e encaminhá-lo ao Poder Judiciário. A partir daí, essa questão da sanidade ou não mental da acusada vai ser analisada pelo Poder Judiciário e, sim, concluir por essa questão psiquiatra da autora. Mas, nesse momento, ela foi presa, vai responder por esse crime bárbaro cometido contra a própria filha. E, sim, concluí-lo e encaminhá-lo.